o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando vocês aí um incrível jogador o teor diz aqui top 1 do servidor dele top 2 inter servidor já deu do dante algumas vezes poucas vezes mais já conseguiu aí ganhar né ele tá no top 2 inter servidor lá o primeiro é o dante e do servidor dele top 1 vou tá mostrando aqui a conta dele primeiro lugar quero agradecer e emprestar conta e perguntar gravando esse vídeo tá no discórdia agora vai conversar com a gente é mais se você tá gostando das entrevistas aqui no canal inclusive vai ter uma próxima agora com dante deixa já seu like aí gente se inscreve no canal que eu tô gostando de trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal e fala alguma coisa aí eu disse para a galerinha aí o papo tá aí rapaziada e mais uma vez eu agradeço realmente isso aqui é a conta dele viu gente e tipo a gente não conversou nada antes eu tô com entrei na conta dele agora ele pode confirmar isso sabe e eu vou ver as coisas na conta dele aqui ao mesmo tempo antes de mais nada eu só vou mostrar antes de galera falar cara mas a conta dele é pente um e olha não é peito e ele não gastou né não sei qual motivo mas ele não gastou mas que funcionário básico zero de mil então a conta dele é 100% fit o play beleza ele tem 55 dias de conta pelo que eu tô vendo aqui não aqui o nível da conta aqui não é o dia não quantos dias eu não sei quanto dia tem mais de 100 é bom você tem quanto tempo de conta eu acho que tem uns cinco meses não sei então você começou logo no início do jogo um pouquinho depois não teve um mês de jogo aí eu comecei a jogar um mês depois até então por cada conta né talvez você entrou logo no início do servidor você lembra sim sim foi bem no comecinho do a 35 e como é que tá sendo esse é seu primeiro ranking top 1 aqui do servidor ele aqui não mês passado eu fiz top 1 também no servidor e no interior eu fiquei top 3 então tipo mês passado você também ficou top 1 no servidor e no inter servidor top 3 esse mês gente olha deixa eu mostrar a vocês esse mês aqui olha é ele tá no inter servidor top 2 mas cara tá atrás do dante cara e tipo porque dante começou a jogar né dante acho que ele tava lá não não peraí que eu vou jogar buscar aqui o top 1 enquanto o homem quer buscar não tem jeito cara né então no inter servidor mostrando aqui a galera ele tá em segunda aqui né e ele né como foi suas partidas com dante conta aí assim a maioria ele ganha não tem qual mas ele contou quantos conseguiu ganhar né eu ganhei três vezes dele três vezes inesquecível é isso dante ele falou que falou comentou de você ele falou na live do sambuca ele falou falou que você era um jogador muito bom que era free to play e ganhou dele mostrou que realmente free to play cara tem valor dá para jogar você em algum momento chegou a participar muito do jamiel como é que foi então no último jamiel agora eu consegui ficar no top 50 mas eu não quis entrar porque eu não como você pode ver eu não tenho três contas eu tenho no máximo duas e a terceira vai ficar aquela conta meio ruim aí eu preferi não entrar fiquei mais de boa aí você não quis jogar para entrar sim sim não nem tentei que falar eu não vou ter três contas e vou acabar atrapalhando a competição isso que tá falando aí cara mas o meu conselho é que tente cara se divirta mesmo você é um cara que tem um espetáculo um potencial muito grande né no caso aqui né o que é que mais tá te atrapalhando em quesito daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é que qual é a sua compra mais jogada mas que você não tem que você gostaria de ter que tá te dificultando talvez alguma coisa ou nada te dificulta você tá gostando que você tenta ir não sobre a conta o que falta para mim é o meu porque é um buraco forte eu não tenho você tem até o outro aqui né você pegou o chum mas um dia não pegou o chum foi incrível eu peguei com um tiro temporário um tiro um tiro foi maravilhoso é o papi você tá com 10 você tá pedindo papi todo dia lá com 10 ou 70 fragmento né 70 que é 20 dias chega bem nossa cara que espetáculo pode continuar agora só para mim praticamente é um boneco que atrapalha bem minha vida ele não tem nenhum ss viu gente um ss olha isso cara e tipo de tão de que você queria ter aí para completar sua conta vai ficar muito bom eu queria muito meu é um boneco que eu acho incrível qual é qual é qual é a comp que você mais joga que você mais olha olha dele cara é o frizz boss é com quem com a ioria comigo não sem mesmo eu uso o show on the road e o minos é o frizz e o a iora você usa então cisne negro sim incrível olha é mais ou menos a comp que eu curto jogar a você tem aqui com a ioria a segunda que você não usa que tem aqui é uma primeira eu uso com link e a segunda região assim não mas a digila que tem que você usa com a ioria sim você usa com a ioria não sim a ioria você usa então você não usa o chum você usa a luna não contra papelão aí eu faço isso contra papelão eu tiro chum e quando eu não tenho pago não coloco chum para não adiantar as transformações deles e tal ainda olha o esquema cara quando o cara tem um papi que só banho wiki né ou não sim quem joga com time de de gelo cara é que eu fui que sempre não tem jeito e que eu escolhi é ele que é complicado com complica a vida e aí você fui que aí você vê se o cara tem um papi você não bota chum e bota a luna e olha que bacana é muito bom você então utiliza o milho é isso mesmo utiliza só na primeira conta na de gelo eu prefiro a ioria o milho dele tá até bacana e como é que tá sendo cara a vida de fit to play cara a vida de fit to play top rank que é que você acha que o jogo tá sendo bom para você e que você acha que tá faltando porque eu costumo né mas meu lado querendo ou não eu tenho uma vida mais peito e consigo reclamar do oitavo sentido não chegou né o cosmo para farmar o o estamina parece ser pouco você aí em resumo que é um fit to play competitivo o que é que tá faltando cara ou nada tá faltando você acha que tá bom você acha que tá no tempo certo aí oitavo sentido ou você sente falta o cosmo você consegue ter tudo é que é que como é que você lida com isso como é que tá sendo eu acho que tipo com relação a cosmo o que me incomoda mesmo são os cosmos que vão para a loja e eu tenho que gastar diamante neles isso para mim é um pouco atrasa os meus recursos aqueles oitavo atrapalha tipo os pulsos porque eu tenho muita já de pouco pulso não dá para deixar tudo 66 a e o pvp milhão a benção na nossa vida é basicamente e oitavo sentido você tá incomodado você ficou alegre agora de chegar o próximo próximo coisa você tava de boa espaço astral né que eu acho que tá tranquilo o que incomoda aqui que eu consigo deixar tudo 56 mas eu queria a mais força meus personagens aí já aí já pesa aí também que a vida difícil play então é nesse caso aqui se tivesse o próximo andar talvez aí a facilitar um pouco mais no caso com questão de estamina né você fica comprando como 90 120 ou você só compra 90 tô vendo aqui na compra aqui que você só pegou 90 agora só vou até 90 antigamente você pegava até o seguinte como é não sempre fui até 90 sempre foi até o 90 é eu custar eu costumo sempre indicar até o 120 ou eu costumo indicar falar que estamina é um dos recursos mais sagrados do jogo mas aí olha a visão dele totalmente diferente da minha cara e é tá top ranking até bom pegar uma visão um pouco melhor você sempre pegou até o 90 é uma coisa que eu sempre falo a galera é até bom ver na sua e ver se faz eu sempre orientei na arena de cavaleiro fazer as 10 vezes como é que você lhe dá com isso você faz as 10 ou faz 5 10 todo dia desde aquele livro roxa é maravilhoso eu sempre recomendo e havia alguns fit to play às vezes falando aí se eu faço cinco não vale a pena gastar esses diamantes aqui não então você como fit to play top 1 também recomenda sim o que é que você mais recomenda para um fit to play que quer ter o sucesso que você tem na conta quer conseguir o que é que ele precisa fazer tem algum segredo para isso é só jogar como é administrar conta bem não sair dando tiro em qualquer banner porque você sabe que você não vai ter como repotar las gemas então atiramos banho certos pede os bonecos fortes para o fag caso não dê para tirar no banner e joga com calma que uma hora você vai ficar forte mas não vai querendo ter tudo que você não não vai ter não consegue ter né essa é a realidade né é por ele mesmo que queira não consegue né e sim você pode até ver que eu tô sentindo agora eu vi também que você olha você tá muito bem no clã de pé cara você tem os tem quatro clã de repé muito bom muito bacana mesmo parabéns o doco você você tá aí querendo investir vai investir ou nem tchum só pelo como é que é o nome pavilhão pelo bônus de atributos do pavilhão muito bom aí você vai querer tentar pegar ele tá tentando ou não eu vou fazer bem devagar quando aparecer na loja eu compro e assim vai não vou apressar ele não eu não tenho pressa disso é você tá bem mesmo cara bem mesmo aqui você tem os quatro aqui mais importante agora chegou o doco né que realmente lá o bônus que lhe dá de atributo pavilhão é muito 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 bom mesmo é você também tu fala muito pode não sei lá tô vendo aqui que sua bolsa de pós não tá muito cheia que é que você mais costuma formar no jogo é Cosmo oitavo sentido ou experiência porque vida difícil que é uma vida né que tem uma vida difícil né é isso e você foca o quê Cosmo oitavo ou experiência um pouco de cada um pouco de cada é um pouco de cada porque tem dias que o Cosmo vem muito bom e você não pode equipar por exemplo segunda-feira é um dos melhores dias para formar né é o dia do suporte não querendo ou não né sim que você fala atrás do anel da flor como é que tá você pegou algum anel com velocidade você foca ele com velocidade também que o yoga aqui você deixa ele lento né Olha o time dele é parece ser lento o feliz agora tá bem lento tá bem cadeirante antigamente vai costumar jogar com ele rápido e agora diminuiu ele valendo antigamente usar bem rápido só que a gente chegou o chum eu já dei uma aí eu deixei a PT mais lenta que é mais confortável jogar desse jeito de que querendo ou não então né ali a como se eu como o clote do camos né vai querendo ou não já botando stack de gelo na hora que chega na vez dele ele lento acaba tendo benefício bem sacado cara muito interessante realmente no início acabava que ele rápido tinha era um pouco melhor agora talvez ele lento talvez você sofre um pouquinho ali para as Atena né não sei como é que tá sendo eu quero com Atena a saúde não atrapalha nada a nem comigo porque tá todo mundo de dente então dificilmente o cara vai começar a focar no seu yoga ou seu cano ele vai geralmente no seu DPS então é bem você usa todos eles com dente o time de gelo que você vai pegar nossa gente olha uma compra e muito massa né é ó vocês pensarem cara eu menino termino vai sempre nessa conta também ou você reserva ele sem sensação ele é incrível é um dos melhores bonecos para ficar muito bom velho muito bom não tá me jogando dessa maneira não sei também eu tinha um papi né meu papi tava no lugar dele se você tivesse papi você botar um lugar dele botaria então é eu não sempre jogava com essa maneira que eu tinha um papi é a compra realmente que eu tava jogando não tava tão lenta você fez abrir meus olhos agora deixar lenta eu acho que comba muito bem né mas no lugar do menos eu tinha um papi e no lugar da luna eu tinha um chum né eu botava sem mais num lugar dela eu acho que essa como também com chumades acaba protegendo muito eu acho que quanto mais lenta melhor mas você você realmente tem sentido é no caso ficar ali intercalando né quando o cara tem um papi que querendo ou não a gente você acaba acelerando né transformadão dele quando a gente bota aqui o chumades e aí aluna nossa cara parabéns e aí conta mais um pouquinho tem mais alguma coisa que a gente possa aqui tá falando para a galerinha aqui queira sobre o que mais ou menos se quiser beber só falar que eu sou meio time então é complicado pode falar o que é que você dá conta aí que se orienta a galerinha ou que você quer falar pode falar cara que parabéns já dei sua conta é muito linda muito boa né cara eu acho que é algo realmente que é um dos melhores vídeo que eu já fiz né é tirando Dante que também cara tem entrevistado ele tá com você não foi o cara bem humilde né eu acho que aqui é o divisor de água você vê né duas pessoas né conquistando duas coisas né e tipo uma quanto realmente ali pode gastar uma gastando e outra nenhuma a diferença né da balança e cara ele também bem humilde cara bem pé no chão foi um prazer agora você também tá sendo um prazer então fala um pouquinho mais cara que você quiser só falar então com relação aos fritos é só saber de misturar bem sua conta não gaste em qualquer coisa sabe que você tem a calma que sua hora vai chegar no que não queira ter tudo né não não dá para ter tudo você não vai ter livro você não vai ter tido para todos os banners e qual é como que você mais ganha é do gelo ou do 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 iq a do gelo até meu show do cresci com ela então a do gelo você ganha mais que a do iq aqui a gente tem a venda do iq aqui ele tá com o suporte aqui com chum também tudo no 80 então você usa essa cúmica ou do banho de baixo então porque o pessoal do inter servidor já me conhece então eles sabem o que eu uso e eles não deixam meu jogo passar é um outro que deixa mas tem uma estratégia preparada aí acaba que eu vou passar com o do iq não é tão forte mas tá fortinha até então se ele já conhece então automaticamente ele sempre vão bonina é que às vezes tipo como eu tô colocando peças novas para sua saúde tá entrando aí agora eu tô acabando de montar ela eles ficam perdidos aí quando você falar é outra pessoa aí dá pra gente brincar um pouco de gelo e assim vai caraca mas a diferença que você tá aqui cara é mais que o dobro né tem um local de fran laju né que tá nossa você tá mais que o dobro dele cara e olha se o ranking da cor de 55 né cara de 56 outros 59 o maluno 60 não não olha isso cara parabéns mesmo velho eu acho que muito olha o topzinha só tem que se organizar direito monte sua combi uma coisa que eu sempre falo que tem mais vídeo por aí na minha guilda que é não monte várias contas que você não vai ter recurso para todas elas monte uma foque nela quando você terminar ela você vai para outro é na vez não se acaba dispensando muito precisa ter duas contas no modo geral né acho que no início cara só vem uma depois a outra que é como aquela história que você acabou de falar quando o banho um ano precisa da outra sim sim né porque o pvp né principalmente alto nível que você tá agora é ele banir sua compra de gelo você que tem ali né aquela outra ali e não precisa ser mais forte que é a sua de gelo mas precisa né de chegar porque senão vocês quentar o tranco é essa caixão mas você nossa cara realmente um prazer viu velho e parabéns aí né eu vi que você tá ajudando um pouquinho de gema aqui agora essa gema é para o gatinho você não quis pegar a pena como é que foi não que ela na então até nenhum foi um erro de administração de conta eu acabei programando mal e fiquei sentindo para os dois então você não vai focar nela não não só volta a tirar no hipnose e até lá é porque o hipnose virar por causa do aí olha o que eu gosto muito do boneco e comba com o meu boneco favorito então não tem como não agora aí eles maior é assim claro os bonequinhos roubados eu gosto também é então então você quer dizer que ir na pular chileu por lá sim não tem problema eu vou eu vou falar tudo é o ferro eu boto o hipnose aí a gente ele é focado cara isso que é o bacana é sabe mais ou menos o que quer e vai focar naquilo que quer o único problema aqui o hipnose ele é ss né então às vezes sangra um pouco né então ação 24 livros e por esses eventos no pvp milívio você acaba conseguindo bastante livro até de forma fácil então é isso como você foca pouco esse negócio de livro acaba sendo tá fazendo tranquilo para você juntar você tem sete livros agora sim sim falta o resto é mas querendo não pvp mini foi uma grande jogada uma grande sacada dele você tá aproveitando você tá fazendo todo dia essa arena de honra aqui tá pegando os pontos aqui todo dia ou como é que tem um mercado aqui né que pega o livro você tá esquecendo de fazer cara eu não faço todo dia e no dia que não olha isso e no dia que não tem arena de honra você faz o ano sagrado que também dá a recompensa igual então é eu particularmente só tô fazendo o sagrado façando o sagrado ganha e já fecho ali e quando você tem desculpa alguém dá para fazer eu tô vendo aqui que você pegou o aí olha e tá marcado alguém para a próxima semana vai pular porque eu ainda nem vi que vem para a próxima semana tem um milozinho aqui que talvez aqui te interessa não sei como é que tá né basicamente da próxima semana aqui talvez um milho seja o que mais te interesse mas a galera falou que depois vai chegar ss aqui também ele custa mais caro né pois fica de olho nisso você pensa né não sei se vai chegar o ípimos aqui mas se for chegar o ípimos também vai demorar aí eu acho que seria o único que te interessaria mas é tranquilo você então também é bem legal de ter uma conta tipo muito versátil bastante mas você quer o peço por sei dom no futuro eu pretendo ter ele também mas vai demorar um pouco né porque querendo ou não por ser investimento de livro agora para sua conta eu tô vendo que seria um pouco pesado você tem 29 fragmentos e ele vai ser bem no futuro ele vai ser depois do ípimos se não lançar nada mais que me interesse que na real nas invocações você tá fazendo aqui você pode pegar o por ser de qualquer momento mas a questão é se você pegasse por ser do amanhã você já começaria a jogar com ele não ele ficaria parado aí essa é a questão entendeu é você tem foco você tem meta então essa é boa a sua visão aí para galerinha que tá assistindo o vídeo aí e entender cara isso aí que é a parte bacana cara mais uma vez eu quero agradecer mesmo aí vou ter deixado aqui eu abrir sua conta mostrar né ele querendo ou não mostrei lá né mostrei não né falei com dante fiz entrevista bacana com dante cara e agora fazendo entrevista bacana com você aí mostrando o lado de um vídeo play rank top 1 sabe é chegou aí e consegui ganhar do dante aí não vamos contar a derrota que eu sei que foi várias mas conseguiu ganhar três aí né dá para pedir a música fantástico né isso é bacana e rodante reconheceu também você cara falou que você é um excelente jogador falou que fiz o play aí cara também tem condições sabe de querendo ou não né em determinado momento determinada circunstância de ganhar para ele e eu falo isso que ele mesmo que eu tenho também mesmo tá falando querendo ou não a conta dele cara é realmente muito forte eu acho que foi eu acho que você me droga do ganhou não foi não mas é claro tem até lance quando eu ganho dele a colocar contra ele eu tenho que ganhar se eu ganhar tudo bem mas se eu ganhar rola uma print tem que botar na vida aí ó e agora é só que ele vai vai jogar ele dá até aquela ali ó rapaz você não tem que ganhar vai rolar print tem que ser que rola mas é cara o cara que ele cara além de ter os cavaleiros forte né cara ele é inteligente para caraca tá ligado a estratégia que ele usa o cara do jeito que eu conversei com ele fala que cara ele é estrategista em dentro de tudo sabe ele só não é um cara que tá ali porque cachorro é um cara que cachorro e inteligência extra não ele joga muito bem é isso aí eu fico eu fico com raiva dele às vezes tem uma coisa que ele faz que é irritante ele esconde o meu dele e o velho ele tá no nível 5 então é dois todos eu não consigo congelar o meu isso me irrita profundamente que aí depois o meu já sai sai transformado e eu perco o jogo é isso nossa senhora olha isso cara se dá raio eu fico lá seu maldito aí você não pode dele não pode banir o meu tem que banir o meu que se banir só tá o ícone dele é o ícone dele é bravo também dói aí então valeu você obrigado aí pela entrevista que ele só deixou o comentário final aí algum salve alguma coisa aí que você quiser para sua guia para qualquer um falar aí aqui na templários é melhor do a35 e é isso sabe só para galerinha ainda tem pares aí do a35 muito obrigado mais uma vez para você que tem assistido aí cara tenham gostado se você aí que assistiu é que é que entrevista mais alguém aí cara que fale português pelo menos né não adianta falar inglês que eu não vou saber eu não tomei o curso com joel santana mas acabei que não aprendi nada então deixa nos comentários que se você conhecer manda falar comigo mais uma vez estamos junto obrigado obrigado todos vocês ter participado valeu gente e foi